Fazer essa oração para todos, não é só todos indígenas que estão estudando aqui, mas para todos, vocês que são funcionários, são estudantes. Então, é para a gente, é a primeira vez que estamos aqui fazendo essa reza, para a gente pedir para o Nyanderu que esteja sempre saindo de casa, para voltar tranquilo e voltar a ver a família. E sempre, assim, feliz, também avançar o objetivo de tudo que vocês precisam. E todos os estudantes, a gente sempre valoriza, principalmente nossos alunos que vêm para a faculdade, que saem das nossas aldeias, a sempre fazer essa conversa com ele, essa reza, para poder, porque a gente precisa, que ele venha estudar tranquilo e voltar para a gente pedir ajuda para eles, para ajudar a gente também. Isso é um objetivo. E a primeira vez, eu queria muito mesmo agradecer. E o Tiamui também fala dele, também, é os primeiros, não vai ser os primeiros. Já que começou, vai ser toda vez que eles vão querer vir para cá, fazer isso. Acho que vai ser agora aberto esse espaço para eles também, fazer isso por vocês. E também eu queria chamar todos, algumas, as indígenas, não é só das nossas indígenas, se tiver alguns outros países, de outra região, pode se levantar aqui um pouquinho para a gente, alguns indígenas, eu queria chamar, que estão aqui, não sei quem que é, mas eu preciso que alguém levanta aqui e venha um pouquinho aqui, todos os indígenas que estão nessa unida. Então, é isso que a gente vieram fazer, né? Nem eu vou falar de novo, porque eu fico muito feliz, né? Também o Tiamui ficaram muito felizes, né? Porque dessa oração, desse aí, é muito a pouco que a gente faz fora, a gente traz mais o grupo mesmo, o grupo florais, mas essa dança, essa oração, principalmente para ser local aqui, para ser uma área que esteja abençoada por Neanderu, né? Por Deus, por nosso Deus, para olhar para todos os alunos, seja tranquilo. Então, é isso que eu quero fazer.